Olá, alunos! Vamos para a resolução de uma questão agora falando sobre o sistema operacional Windows 7. Vamos atento então à leitura da questão. No Windows Explorer do Windows 7, na sua configuração padrão, clicando-se com o botão direito do mouse sobre Bibliotecas, aparece um pop-up conforme mostra a figura. A opção novo permite criar um novo, letra A, Biblioteca, letra B, Pasta, letra C, Atalho, letra D, Imagem e letra E, Documento. Bem, aqui o importante para essa questão é primeiro entender quem é o Windows Explorer e depois saber o que acontece ou o que são as bibliotecas, o que acontece com o trabalho do que chamamos de bibliotecas. Então vamos lá, em primeiro lugar, o Windows Explorer é considerado o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Então o Windows Explorer é o gerenciador de arquivos e pastas. Bem, eu vou mostrar para vocês agora na tela, esse é o Windows Explorer, que pode acessar pelo menu iniciar, pela barra de tarefas, ele é o gerenciador de arquivos e pastas do Windows. Dentro do Windows Explorer, acompanha comigo aí na tela, nós temos um recurso chamado Bibliotecas. Então vou ampliar aqui para que vocês possam enxergar bem, acompanha comigo. Então dentro do Windows Explorer, temos a possibilidade de acessar um recurso chamado Bibliotecas. E o que são as bibliotecas? Bem, a princípio existem quatro bibliotecas padronizadas dentro do Windows 7. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Cada uma dessas bibliotecas funcionam como uma coleção de itens que pertencem a vários locais. Então se nós acessarmos, por exemplo, a biblioteca imagens, tu vai visualizar imagens que estão armazenadas em vários locais. Se tu clicar em vídeos, na biblioteca vídeos, tu vai acessar vídeos que estão armazenados em vários locais. Esses locais podem ser pastas do teu computador ou até de um outro computador da rede que tu faz parte. Também podem ser pastas de um HD externo. A ideia então, quando nós falamos sobre bibliotecas, é uma coleção de itens que pertencem a vários locais. Tu acessa uma dessas bibliotecas e visualiza itens de vários locais. Lembrando que para a prova, vou repetir, é importante saber quais são as quatro bibliotecas padronizadas no Windows 7. Documentos, imagens, músicas e vídeos. Embora tu possa criar novas bibliotecas. E é nesse ponto que a questão discutiu. A questão de criação de novas bibliotecas. Observa na imagem comigo, que se o usuário clicar em bibliotecas, lá no painel de navegação, aqui à esquerda do Windows Explorer, tu pode clicar com o botão esquerdo do mouse, ele mostra quais são as bibliotecas, documentos, imagens, músicas e vídeos. E também tem um botãozinho que se chama nova biblioteca, que aparece. Esse botão chamado nova biblioteca, que tu está enxergando aí na barra de ferramentas, assim que o usuário seleciona o item bibliotecas, aparece lá o botão nova biblioteca, para tu criar uma nova biblioteca de acordo com as tuas necessidades. De repente eu crio uma nova biblioteca chamada provas, e ali eu vou exibir provas que estão em vários locais. Bem, outra forma de criar uma nova biblioteca, que continua acompanhando aí comigo, é clicar com o botão direito do mouse, onde diz bibliotecas, e quando tu clica com o botão direito do mouse, onde diz bibliotecas, tu pode escolher a opção novo, e então escolher a opção biblioteca, que aí ele vai permitir a criação, então, de uma nova biblioteca. Observa, uma outra forma, então, de criar uma nova biblioteca, é clicar com o botão direito do mouse, onde diz bibliotecas, lá no painel de navegação, ele vai exibir esse menu, e uma das opções desse menu, que aparece quando tu clica com o botão direito, se chama novo, e aí tu pode, então, escolher criar uma nova biblioteca. Então, voltando à questão, e era esse o interesse dele, vamos voltar à questão para analisar direitinho, o que ela pedia de fato. Acompanha lá. Diz a opção novo permite criar um novo. novo, sabendo que ele clicou, vamos até destacar aqui para ti direitinho, para a gente não errar, observa, clicando-se com o botão direito do mouse e sobre bibliotecas. Direito do mouse e sobre bibliotecas. Aparece um pop-up, que é essa janelinha. Aí ele diz, a opção novo, que é essa opção aqui, permite criar um novo. Então, quando tu clicar com o botão direito do mouse em bibliotecas, escolher a opção novo, qual é a opção que vai aparecer logo depois? É bibliotecas. Porque, na verdade, nesse caso, tu vai estar querendo criar uma nova biblioteca. Então, a resposta aí é a letra A, de América. Clicou com o botão direito do mouse, onde diz bibliotecas, aparece o menu. Nesse menu tem a opção novo, e a outra opção que aparece, então, se chama biblioteca, permitindo o usuário criar uma nova biblioteca, além daquelas que já estão padronizadas dentro do Windows 7, que são documentos, imagens, músicas, e vídeos. Ok? Bem, outra dica sobre biblioteca que a gente pode deixar aqui para efeito de estudo, é que cada biblioteca aceita exibir itens de até 50 locais. Quer dizer, tu pode ir adicionando locais para serem exibidos na biblioteca, e cada biblioteca aceita exibir itens que estão armazenados em até 50 locais diferentes. Também é outra dica aí sobre as bibliotecas. Certo, pessoal? Até a próxima questão. Então, bons estudos! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto